Vamos voltar então a falar do Brasileirão, porque o Corinthians vai jogar na noite desta quarta-feira diante do Havaí com novidades no time. O adversário do Corinthians desta noite, o Havaí, foi valente ao vencer o Grêmio, candidato ao título do Brasileirão, na Arena, na 12ª rodada. Na última rodada, o timão tropeçou ao empatar com o Atlético Paranaense em casa, por 2x2. E aí se criou uma onda de otimismo dos rivais. Fagner comentou sobre isso. É normal, todo mundo vai querer que o Corinthians perca, não é normal. A gente sabe que por tudo aquilo que a gente começou a fazer, todo mundo quer que o Corinthians perca. E a gente tem que manter a nossa concentração, nosso nível de atuação, os pés no chão. A gente sabe que há margem de melhora da equipe. A gente sabe o que a gente pode fazer, aonde a gente pode chegar. Mesmo assim, o timão será cobrado nesta noite, já que o Havaí é mais um adversário da parte de baixo da tabela. Todo mundo procurar fazer o seu melhor individualmente, para que o coletivo sobressaia mais uma vez. Para que a gente consiga fazer um grande jogo. Eu não vejo como o jogo-chave, mas eu vejo como mais um jogo importante, onde a gente precisa fazer os três pontos. E aí, André, o Corinthians não tem que abrir o olho diante do Havaí, não? Depois do time ter vencido o Grêmio, fora de casa? Ah, com certeza. Tem que abrir o olho, sim. Para qualquer adversário. E conforme você disse no texto, isso aí estimula os rivais. Eles viram lá. Por exemplo, é possível ganhar do Grêmio. Então, é possível ganhar do Corinthians. É possível empatar com o Corinthians lá na arena. O Atlético Paranaense fez isso. Então, para a gente também pode. E, às vezes, essa quebra de invencibilidade vem, às vezes, em situações em que você menos imagina. Pode vir contra o Atlético Goianiense, pode vir contra o Havaí, contra o Coritiba e assim por diante. Às vezes, você pensa, agora contra o Palmeiras vai perder. Agora contra o Grêmio vai perder. Aí não perde e essa derrota acontece quando menos se espera. Então, para o Corinthians, manter a atenção é uma obrigação.